Bom dia! Ora então, muito bom dia! Como nós dissemos ontem, hoje vamos fazer o quê, não? Hoje vamos fazer um passeio, vamos à Isla Mujeres, aqui no México. Nós não conhecemos ainda. Ainda não. Ainda não tínhamos tido a oportunidade de ir a esta visita. E vamos com Riman Turze. É uma agência portuguesa que está aqui no México a trabalhar e faz este tipo de excursões, não só com portugueses, como é óbvio, mas eu acho que nós vamos com um casal português. Pelo menos no autocarro conseguimos perceber que eles também vão a esta excursão. Sim. E então vamos até Isla Mujeres. Mujeres. Entretanto, vamos de cá Tamarã. Vamos parar, se o tempo permitir e a água permitir, vamos ver umas esculturas subaquáticas. Questão de baixa água, sim. E acho que também vamos uma barreira qualquer de coral, não é? Sim. Quer dizer, uma barreira de coral. Uma zona onde há corais e peixinhos e essas coisas, acho eu. Isto tudo, se o tempo permitir, enfim. O que é certo, é pá, é que vamos mostrando tudo. Pode ser. Exatamente. Fiquem connosco, fiquem-nos a acompanhar. Façam um gosto no vídeo. Subscreva o canal. Exato. E mais conteúdo sobre o México. A nossa terceira vez no México está na nossa página de Instagram. Está muito o Travel underscore AR. Vão lá. Façam um gosto. E comentem. E comentem. Olha o coisinho. E já agora sigam a nossa página, não é? Isso. Bem, agora. Bora. Agora vamos que íbamos. Vamos? Vamos lá. Deixa eu lhes mostrar tudo. Dá-nos a piada. Venham connosco. Vá. Ora então, já estamos aqui na zona onde vamos apanhar o nosso catamarã. Está aqui. A Ana está a mostrar o nosso voucher para podermos entrar. E agora a seguir, é o quê? Barquinho. Bora. Vamos até lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Bem, sim, já chegámos ontem. Chegámos lá, e vou morrer. Entretanto, tivemos a fazer um snorkelingzinho, só devido ao furacão que deu. A água está bastante turva. E o que é que se viu? Nada. Não, mas tive a experiência, me batilhaste em alto mar. Ah, sim. Mas pronto, foi bom, refrescou. E agora chegamos à isla? Sim, agora vamos almoçar. Temos um buffet livre durante uma hora e meia. E depois é aproveitar a ilha durante algum tempinho, até regressarmos novamente. Por isso. Graças. Por isso agora, vamos embora. Bora? Não vá, vamos almoçar. Bora, vamos almoçar. Já almoçámos. Agora é o quê? Hora de buscar um coco. Vamos fazer umas fotos aí. Algúros. É para mostrar-vos, mostrar-vos, aqui um pouco da praia. O que vocês acham? Hum? Isto aqui. Muito calor. Está uma brasa. Para quem se andava a queixar, estava muito bem. Frio. Frio não. Não estava frio, mas pronto. Ai, a Amazon está aqui uma brasa. É muito bonito. A água é topo. O mar é espetacular. Quem vier ao México tem que vir à ilha, morrer-os e tem que explicar aqui estas praias. Nós já vamos mostrar. Isto aqui nós já vamos mostrar. Então vá. Até já. Até já. Tchau. 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 Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Já chegamos da nossa visita à isla Mor Res. Um pouco cansados. E escaldados. Ricardo. Ai, hoje teve uma brasa. Mas tu fizeste para até de 50 a lote. Hoje pus. Mas então, como estive na água, se calhar foi saindo e pronto. E agora, Ana? É hora de oque, pá? Agora vamos jantar. Hoje vamos tentar ir ao famoso japonês, embora não saibam. Não show cooking, mas vamos tentar o japonês. Não conseguimos marcar porque estávamos na visita, não é? Mas vamos tentar ir ao japonês, o japonês normal. Sim, achamos que o japonês normal acha que não é necessário marcação só para o show. Por isso vamos lá ver. Se for necessário marcação também para o normal, é para olhar, vamos ao outro. Pronto, então vamos vos mostrar, tal como ontem, um bocadinho do nosso jantar. Se não for japonês, há de ser outro qualquer. Pois. E depois vamos sentar a ver o que é que se passa aqui na animação. Ontem tivemos uma feirinha, hoje vamos ver o que é que se passa aqui. Está ali a ver qualquer coisa. Exatamente. Está ali a ver qualquer coisa que eu não sei... Não, hoje é o dia dos mortos, é amanhã, não? Ah pá, não sei quando é que é o dia dos mortos. Pronto, vamos tentar vos mostrar depois do nosso jantar, agora está a ver um jogo qualquer. Acho que são jogos. O Ricardo já passa ali para filmar. Pronto, e nós vamos jantar e vamos que vão. Então vá. Pronto. Tchau. Tchau! 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 Ora então... Já jantámos? Já nos divertimos? E tivemos sorte porque fomos perguntar se era necessário reserva para ir ao asiático e supostamente é. E o senhor disse, epa, olha, vocês querem esperar aqui um quarto de hora para ver se temos uma vagazinha? E nós, epa, olha, pode ser. E puma! E então, olha, lá fomos nós. Conseguimos fazer o show? O show cooking? Sim, com o Zé Carlos. Foi o Zé Carlos é que fez o show cooking. Olha, top! Sim, foi top. E é muito boa! Pois, como vocês puderam ver, saímos de lá para ir para o cafezinho. O que é que aconteceu logo? Mariachos! Temos um show de mariachos. Então comecei logo a minha verdade. A cena é que eu não posso pôr com o som original porque deu logo uma paulada de direitos autorais. E então mais volta a sossegar. Mas pronto, sabem como é que é. Mariachos! Enfim, top! É México! Marico! E pronto! E agora é hora. Já está muito tarde. Vamos descansar. Estamos cansados da viagem. Chama-lá a Ana, se quer dizer. Estamos um pouco cansados da viagem. O Ricardo Maggio fartou-se de andar. Sim, contra a corrente. Não. Ou estava muito a corrente e não fiz que fazer-se nada. Porque eu não nado assim tão bem, não é? Meu amor. Eu nado bem, mas... E vamos descansar porque amanhã é dia de quê? Ana! Espera, espera! Espera, espera! Estou aqui em grande dificuldade. Estou com a minha batatinha. Estás com um escaldão. Parece a rena do ovo todo. Vamos terminar os pontos do barco. Vamos na banheira. Olha, a Ana vai para aquele lado e vou para este. É pá. Sempre. Oi, só uma coisa. Ana pode estar aqui um mês. Está sempre do lado contrário. É. Se estivermos cá um mês, abrimos a porta... Isto todas as vezes, não é? Só um jantar. Abrimos a porta do quarto para sair. Ela vai sempre para a esquerda, quando é para ir para a direita. Quando é para ir para a direita, ela vai para a esquerda. É. Sempre. 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 De graça. Pois. Bem. Estava malta. Agora vamos descansar um bocadinho. Agora vamos cantar uma música. E pronto. Amanhã regressamos para mais um dia. Já se está o que é, Ana? Ah, sei. Eu estou com calma. Ah, faltam dois dias, Ana. E molho. Ah, dois dias e meio. Enfim. Bem. Eu começo a sofrer por antecipação. Eu não. Eu aproveito até outro. Ah, também eu. Mas pronto. Então vá. É isso pessoal. Fiquem bem. Amanhã. Nossa. Amanhã mais. É lindo. É um livro que sabe. Sim. Pelo menos vamos filmar tipo uma cena ou outra. Ou a outra ao cena. Pronto. Bem. Tá bom. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.